O Rê-placo-xam Japo-oviram, rathanam jaino pulonahe Rathanam jaino pulonahe Rathanam jaino pulonahe Rathanam jaino pulonahe O o o В y ee me tam ai e varor Bhalo vashi Ami bin be Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Amém. 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 Pai jatai aché, poxé, amare biegohi nirai Mera dheshá me bale, guru-jad jenu Mãe e rathé sem bale, aga guru jád jeno, e rathé sem bale, guru jád jeno. Mãe e rathé sem bale, aga guru jád jeno, e rathé sem bale, aga guru jád jeno, e rathé sem bale, aga guru jád jeno. Mãe e rathé sem bale, aga guru jád jeno, e rathé sem bale, aga guru jád jeno, e rathé sem bale, aga guru jád jeno, eh sug. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL